A sua rádio do seu jeito, olá senhoras e senhores, oi Brasil, oi mundo. Coisa boa, começando mais um é demais aqui pela Rádio Band FM, pelos noventa vírgula três, pra mais de cinquenta cidades, Leste Paulista e Sul de Minas, ou seja, mais de um milhão e meio de pessoas, é muita gente que vai acompanhar o nosso programa a partir deste momento. E além das ondas sonoras dos noventa ponto três, também estamos pelo canal da TV Flam, isso mesmo, o nosso programa está sendo transmitido com imagem, som naquela qualidade maravilhosa, lá no canal quarenta e sete, o HF e no cinquenta e um ponto um pra quem tem o sinal HD, o famoso digital. E além disso, também estamos ao vivo através de duas lives no Facebook, tem live no Facebook da TV Plan, facebook.com barra TV Plan Web e também tem live no Facebook da Band, facebook.com barra Band FM Pocos, e claro que você também pode acompanhar a gente pelo Instagram, arroba Band FM Pocos, e tem o meu, arroba fala o gão, já que você segue lá, não é pra você acompanhar aí os bastidores de toda a nossa programação. Mas é isso, quinta feroz, dia de TBT, pré-sexta, amanhã sextou, todo mundo ansioso pelo sextou, é o mais importante é que estamos ao vivo em mais uma tarde. E olha, o programa de hoje tá bem bacana, tá naquela pegada que você já tá acostumada, né? A gente tem a nossa previsão do tempo, tem fofoca, tem auxílio emergencial, falaremos sobre auxílio, temos aniversário antes do dia, hoje, né? Como todas as quintas-feiras, hoje tem signos, atualizaremos os doze signos do Zodíaco pra você finalizar bem a sua semana. Vamos falar também de tecnologia, tem mais novidade chegando no Instagram, né? Aquelas notícias que estão viralizadas na web, né? Uma delas é a notícia de uma jovem que tentou fazer um desafio aí no TikTok e deu ruim, né? E claro que vai ficar, vai servir como alerta essa notícia aí. Vamos falar da Anitta, vamos falar da Sasha também, a filha da Xuxa, e vamos falar do Lucas Penteado, que tem polêmica envolvendo o Lucas Penteado. Vamos falar de esporte também, da Libertadores, ontem teve jogos e hoje tem mais jogos, né? Hoje tem Verdão em campo, hoje tem Mengão em campo, e tem claro que temos também aí o nosso giro de notícias, as principais notícias de Poços de Caldas e também da nossa região. Então o programa tá bem bacana e lembrando que a semana é premiada, amanhã tem sorteio de kit band pra quem participar no WhatsApp, trinta e nove 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 sete nove cinco oito dois cinco, trinta e cinco nove nove sete nove cinquenta e oito vinte e cinco, o WhatsApp tá liberado. Pede aquela música, daqui a pouco a gente vai lançar a enquete, você pode comentar a enquete, você pode pedir abraço, você pode fazer o que quiser, fechou? Mas é isso, já deu pra entender que o programa tá bacana. Tem tudo isso e muito mais depois da primeira música. É demais. É isso aí, vamos fazer barulho pra essa dupla maravilhosa aí, né gente, bora bolsar. Muito bem, senhoras e senhores, doze e oito, virou agora, doze e nove, tá no ar, o nosso programa é demais pela Band FM e também pelo canal da TV Plan. E olha, a parada é a seguinte, eu vou lançar o nosso WhatsApp novamente, porque a gente já vai lançar a nossa enquete e lembrando que todas as participações durante toda semana, fale Kit Band FM. Amanhã tem sorteio daquele kit personalizado, tem copos, tem adesivos, tem também CD, tem lixo car, tem uma bag personalizada da Band, enfim, um kit bem bacana e você não pode perder, então a nota é, trinta e cinco nove 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 sete nove cinco oito dois cinco e agora é a hora de enquete aqui no programa É Demar. Vamos lá então, a parada de hoje é a seguinte, cês sabe que no mundo todo dia temos invenções, principalmente nesse mundo tecnológico, cada dia a gente vê o lançamento de alguma coisa, né? Cada dia é uma empresa que inventou algo, principalmente lá na Ásia, né? O povo chinês, o povo japonês, lá eles gostam de inventar, inventar bastante, tá bom? Só que hoje a nossa enquete falará sobre o inverso da invenção, que é a desinvenção, nem sei se isso existe, mas a nossa perguntinha é a seguinte, se você pudesse desinventar alguma coisa do mundo, o que seria, tá bom? Se você pudesse desinventar alguma coisa do mundo, o que seria, tá bom? Deu pra entender, né? Respondam trinta e nove, repetindo, nove nove sete nove cinquenta e oito vinte e cinco, fechou? Essa é a nossa enquete, cê pode comentar pelo WhatsApp, cê pode comentar pelas lives, como eu disse, tem live no Facebook da TV Plan e também tem live no Facebook da Bande FM aqui de Poços de Caldas. E além disso, tem os stories também, lá no Instagram, no arroba Bande FM Poços, onde você pode comentar também, a nossa produção tá de olho em todo mundo que tá comentando, tá bom? E todo mundo que tá comentando, vai pro sorteio de amanhã, é um sorteio bem bacana, se eu fosse você, não perderia esta oportunidade, beleza? Belezeira! É o seguinte, vamos agora pra nossa previsão do tempo. Show! Previsão do tempo. Olhem, Poços de Caldas, o dia começou com o céu limpo, durante todo o dia, o tempo segue com o sol e não deve chover. A temperatura mínima é de onze e a máxima de vinte e quatro graus. A umidade relativa do ar deve variar entre vinte e nove e cinquenta e três por cento em Poços de Caldas. Agora falando de Puiuna e Puiuna, a mínima é de três graus e a máxima de vinte e três graus. Dia de sol e também não há previsão de chuva pra esta quinta em e Puiuna. E pra gente fechar, falando em Andradas. Em Andradas, a mínima é de treze e a máxima de vinte e três graus. A umidade relativa do ar deve variar entre trinta e seis e sessenta e cinco por cento. Então pra gente começar o programa, né? Pra gente abrir com a nossa previsão do tempo aí, você que tá saindo de casa, você que tá saindo do trabalho, você precisa saber se precisa levar guarda-chuva, blusa, blusa é certeza. Já chegou a época do frio, viu rapaziada? Olha, vou falar do auxílio emergencial agora, né? A gente sempre informa aí, a gente tá aquela atualizada do que tá rolando, mas a Caixa Econômica Federal liberou hoje, quinta-feira, o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial pra quem nasce em outubro, ou se você é nascido. Você que nasceu aí no mês dez, recebeu hoje, né? A segunda parcela do auxílio emergencial. Só que aquele esquema, a gente sabe que até a data do saque, que é o dia onze de julho, o dinheiro só pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem. Mas olha, no app, você consegue pagar boletos, você consegue, é, passar em maquininhas aí de estabelecimentos comerciais que passam esse tipo de conta, né? Você consegue também fazer compras pela internet, e além disso, você também consegue transferir a sua grana via Pix pra uma outra conta. Lembrando que tem que ser uma outra conta aí, né? Não pode ser conta da mesma titularidade. Você vai lá e pede pro seu pai, pra sua mãe prestar conta Pix, rapidamente você encaminha pra eles, vai lá e já saca, né? Mas se você não irá fazer isso, sabendo que você pode sacar sua grana a partir do dia onze de junho. Lembrando que pra sacar você tem que entrar no aplicativo Caixa Tem, e nele lá vai ter uma função de gerar código de saque. Você gera seu código, com ele você consegue aí fazer o seu saque. Em agências a caixas, né? Em fatas lotéricas, enfim, aquele mesmo padrão de sempre que você já tá acostumado. E só pra gente dar uma atualizada aqui, pode deixar na tela pra gente, querubina aí o calendário de saque. É, no caso, quem nasce em outubro poderá sacar no dia onze, né? Quem nasce em novembro poderá sacar no dia doze e quem nasce em dezembro poderá sacar no dia treze de junho. Esse é o calendário. Amanhã, né? Será feito o pagamento aí pra galera que nasceu em novembro e na próxima segunda-feira o pagamento acontece pra galera que nasceu em dezembro. Lembrando que ainda estamos na segunda parcela do auxílio emergencial, né? No mês que vem teremos aí a terceira parcela. A gente vai atualizando pra vocês, fechou rapaziada? É isso então, beleza? Temos mais músicas pra nossa programação, você pode pedir seu som no WhatsApp trinta e cinco nove 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 sete nove cinco oito dois cinco trinta e cinco nove 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 sete nove cinquenta e oito vinte e cinco e você pode também responder a nossa inquérito que tá valendo o brêmio. Se você pudesse desinventar, desinventar alguma coisa tá boa a música. Mas o importante é que você chegou. Boa tarde, Stefano Gaiga. Oi, oi, oi. Boa tarde, Julgão. Como é que cê tá, meu querido? Rapaz, cara, e você? Rapaz, tô sentindo sua voz aí um pouquinho animada? Tá rolando? Ai, tô cansado quinta-feira, né? Vai chegar na quinta, vai chegar na sexta e a gente já vai ficando naquela nossa. É aquele cansaço acumulado. Por isso que no sábado você acorda duas horas da tarde. Exatamente. Pra dormir e descansar tudo tem pra descansar. Exato. Durante a semana eu não durmo muito, cara, vou dormir tarde, às vezes, tá rolando play-offs da NBA, às vezes eu tenho ficado acordado até mais tarde também. Então, é isso. Aí ele chega no sabadão, tirar o atraso. Beleza. Vai até tarde. Vai até tarde. Ô, Stefano, você que chegou agora, tá rolando uma enquete sobre desinvenção. Desinvenção? Se isso existe, existe desinvenção? Desinventar? Acho que não, né? Não. Depois que você já inventou, não tem como desinventar. Não tem como desinventar, já tá inventado. É, depois que viu, não dá pra desver. Mas no programa aqui existe. Aqui dá. Aqui dá. Aqui a gente cria, aqui a gente bola na nossa mente. Aqui o mundo é demais. Isso. Olha, a nossa pergunta de hoje, que tá valendo prêmio, que te banque. É verdade, amanhã vai te valer. Se você pudesse desinventar alguma coisa do mundo, o que seria? O que você desinventaria? Eu desinventaria o pernilongo. 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 Boa. Cara, que é o bicho mais inútil que existe, né? Sim. Ele serve pra duas coisas. Ficar a gente fazer coçar e fazer barulho na hora. Chato. De madrugada. Chato pra caramba. Aí você fica, nossa senhora, eu desinventaria com certeza o mosquito. O mosquito. O mosquito de uma maneira geral, né? O pernilongo. O mosquito da dengue. O Aedes aegídio. O Aedes aegídio lá atrás. Dentre outros. Dentre outros. Fechou. É isso aí. E você, o que você desinventaria? Cara, duas coisas. O escanteio curte também era uma coisa boa pra desinventar. Coronavírus. Ah, sim. Cigarro. Ah. Cigarro de papel. Ah, tá. Paíra, eu deixo pra galera do Paíra. É, a galera do Paíra, um curte. E corinthiano, brincadeira. Ô, louco. Eu adoro o Corinthians. Ô, louco, bicho. A maioria dos meus melhores amigos são corinthianos. Se eu nos invitasse aí o Corinthians, não teria amigos. Ou eles torceriam pra outro time, né? Palmeiras, quem sabe? Então. É uma melhor opção. Será? Eu acho. Hum. O que você acha? Eu acho que a melhor opção é torcer pro Cruzeiro. Putz, velho. Mas aí, cara, é complicado, né? Ah, o Gão, então. Mas é bom, sabe por quê? Eu fico triste quando você fala isso, porque eu sei que o Palmeiras já esteve na situação que nós estamos. Mas a gente tem que levar em conta o momento atual, velho. O Palmeirense já passou por isso. A gente tem que levar em conta o momento atual. O mínimo que eu esperava era um apoio. Não, tudo bem, amigo. Vai passar. E no início, os dois times se chamavam Palestra Itália. Exatamente. Pra quem não sabe da história do futebol. Palmeiras e Cruzeiro, no início de tudo, né? Lá em 1930, se chamavam Palestra Itália. Exatamente. E aí tiveram que mudar, né? Devido à guerra. Exato. Aí o Palestra Itália Azul se tornou Cruzeiro. Sim. E veio pro estado de Minas. Não, é assim, o Cruzeiro não tinha ligação, né? Uhum. Mas os times tinham o mesmo nome porque eles eram criados pelos... Italianos. Pelos migrantes italianos, né? Aí, por causa da guerra, o Getúlio Vargas proibiu qualquer coisa que fosse ligada aos aliados, ao eixo na guerra, né? E então o Cruzeiro e o Palmeiras tiveram que mudar o nome. E aí o Cruzeiro virou Cruzeiro e o Palmeiras virou Palmeiras. Ó, boa. É isso aí, cara. É boa a história. É muito legal a história dos dois, inclusive. Somos irmãos, na verdade. Somos, somos, somos. Tá bom, me desculpa. Nunca mais desdenharei do seu time. Não pode desdenhar, cara, porque eu vou desdenhar do seu. Não, mas fala lá. Eu tô entendendo, cara. Eu vou desdenhar do seu. Esse cara é doido da cabeça. Eu falo mal, ele acha cunho. Eu falo bem, ele fala mal. Mas aí a zoeira é saudável. Sem a zoeira o futebol não anda. Imagina só. Então, eu falei do play-off da NBA. Sabe o que os caras fizeram pra pressionar? Porque lá tá tendo público, né? Já no ginásio. Os caras tão chamando o cara de careca. Os caras não sabem torcer. Não é assim que se faz, né? É tipo um xingamento? É, é. Não, vai chamar o cara de careca? O cara tá jogando lá, nem vai ouvir. Feito de rapariga, isso. Não, não. Os caras cantaram, é, o Trae Young e a careca. Eu fiquei, mano. Nossa, agora ele tá chateadíssimo. Agora ele vai parar de jogar. Vai duas vezes no cabeleireiro por mês, pra deixar careca. Passa um verniz depois ainda. Aí a galera acha que tá jogando. Então, é aí. Por isso que eu amo o futebol, cara. Por causa dessa zoeira que é eterna. Não tem jeito. Fechou, então. Mas temos respostas. Temos. Já lá? Temos respostas. Faz. Olha, o nosso amigo Arnaldo. Ele mandou pra gente. Boa tarde, estou firme assistindo vocês. Quero participar do sorteio. Já tá participando, Arnaldo. Ele é lá do bairro Santa Ângela e ele disse que desinventaria as drogas. Verdade. Também. Não citamos as drogas. Estou com você. Tem mais aqui. Fala, bandi. Eu desinventaria o dinheiro. Boa. Cara, boa. Boa. Você acha que o mundo conseguiria viver só no escambo? Cara, não. Com a troca? Eu acho que sim. Não a troca, né? Mas eu não sei. Eu acho que pelo menos não teria tanta desigualdade. Sem dúvida. Sem dúvida. A busca pelo dinheiro é uma das principais causas do mundo que a gente tem, né? E aí, você vai. Mas eu aprofundar nesse assunto não, hein? Que eu vou longe. Olha, eu desinventaria também as redes sociais. Eu também. Eu acho que a rede social é o câncer da humanidade. Você pode contar comigo nessa desinvenção, cara. Eu desinventaria sem dúvida. Uma das melhores coisas que inventaram foi a rede social. Eu, nesse formato, eu desinventaria. Eu acho que assim, é bom, né? Ela ajuda. A gente tem muitas facilidades para algumas coisas. Mas... Mas dá muito BO, velho. Muito, muito. É muito BO. Tira muito tempo da nossa vida, né, Ogão? Sim. A gente podia estar fazendo tantas outras coisas quando a gente está preocupado com lágrimas. Fora que o número de pessoas com depressão, o número de pessoas que se mataram aí. Pois é, né? Envolve muito essa questão da rede social. Porque a rede social não é só se postar foto. Mas tem também a autoestima. É. Envolve tudo. Você fica ali vendo o padrão, os caras gostosão, as minhas gostosonas. Se comparando, principalmente, né? A vida perfeita do Instagram, das redes sociais é uma coisa muito ilusória, né? A vida de ninguém é o que está postado no Instagram. Porque ninguém consegue realmente postar 24 horas por dia ali o que está fazendo, como que é a vida. Isso não adianta, não tem jeito. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Eu concordo contigo, também desinventaria as redes sociais. Boa. E só mandar uma boa tarde aqui para o nosso parceiro Evandro Palmeirense. Fica dizendo que é meu fã. Obrigado, Evandro. Eu que sou seu fã. É isso. Tamo junto. Tamo junto. Junto não existe. É junto. Tamo junto. Tamo junto. Tem mais algumas mensagens. Daqui a pouco a gente continua as nossas participações. Porque agora é hora de... Do quê? Opa! O que é o que é o que? É hora de signos. Que feliz. Estéfano Gaiga. Você vai me ajudar nessa? Ué, eu ajudo, cara. Beleza. Eu vou te mandar aí, tá bom. Você vai me mandar? Eu acesso aqui. Como é que vai funcionar o esquema? Eu te mandei já. Você vai falar um signo e eu falo outro. Fechou. Beleza? Demorou. Todos prontos? Demorou. Começando por eles. Arias. Ariano. Aquele seu lado polêmico resolveu dar as caras. Os aspectos tensos envolvendo Lua, Mercúrio, Vênus e Netuno podem fazer você julgar as coisas de uma forma, digamos, equivocada. Cuidado para não deixar a vibe pesada. O melhor para o signo de Ares é se recolher. Fechou? Muito bem. Próximo. Touro. Dia do signo de touro focar na coerência em Ugão. Afinal de contas, sem ela, você se joga nos recebidos pagos sem pensar nas consequências. Então, portanto, antes de ficar com o dedo nervosinho no site de compra online, reflita, pense duas, três vezes antes de comprar. Quatro, cinco. E assim vai. Faça as contas. Meu signo agora. Gêmeos. Para gêmeos, Lua, Mercúrio, Vênus e Netuno conflitam entre a área de relacionamentos e trabalho. Essa tour pode dar uma comprometida nas tarefas em grupo. Tente deixar as diferenças de lado e mire nos projetos que você tem com a galera. Eu sou algão. Eu não entendi foi nada. Câncer. Hoje, sua vida está cheia de desafios que dão uma empacada nas coisas. Mas a dica é, antes de sair reclamando por aí de tudo, busque outros caminhos para resolver as coisas, canceriano. Você consegue. Eu sei que consegue. Agora eles, feroz. Leão. Nessa semana, a dica é ficar off, Leoninos. Lua, Mercúrio, Vênus e Netuno se aspectam de modo tenso entre o circuito social e o setor íntimo do signo de Leão. Isso pode te deixar meio esquisito, sabe? O ideal mesmo é se preservar. Viu só, Leão? Fica off. É bom que você se protege do Covid também. Isso mesmo. Virgem. A organização da rotina não está com você do signo de virgem gostaria, né? Então, evite que isso termine um conflito. A dica é, não compre briga, que não é sua. Vênus e Netuno gosta. Não mete o bedelho nas coisas do outro. Não mete a colher. Agora o próximo signo. Libra. Librianos, fuja das tretas das redes sociais. Mas, ó, falamos agora. Olha só. Além disso, atrapalhar sua rotina ainda pode trazer BO para o seu dia. Então, fique atento às informações de confiança, ok? Tenha critério, Librianos. Agora o signo de Laura está assinado. Escorpião. Laurinha, para você e para todos os outros escorpianos, o lado finanças do signo de escorpião está meio off. O que fica mais evidente quando rola um imprevisto e você se dá conta de que está perdidinho. Por isso, o ideal é estar sempre com o orçamento em dia. Não saia por aí gastando mais do que você tem. Se controle. Segura o cartão de crédito, gente. Sagittário. Alô, você do signo de Sagittário. Muita atenção com as tretas. Suas relações pessoais podem ganhar um clima estranho. Ainda mais se você se sentir insatisfeito e numa bad vibe. Então, tente apenas não ficar na defensiva. Troque ideia numa boa. Suave. Entendeu, Sagittarianos? Próximo. Capricórnio. Capricornianos, pode ser que o signo de Capricórnio sinta os desafios maiores do que eles realmente são. Nessas horas, o segredo é ser objetivo, algo não tão complicado para você, não é mesmo? Então, analise as questões por todos os lados e isso te ajudará a superar qualquer obstáculo. Gostei. Chuta as pedras no caminho. Aquarianos, agora... Aquário. Prudência é a palavra do dia para o signo de Aquário. Lua, Mercúrio, Vênus e Netuno, tensionados, alertam para que você tenha uma postura mais séria em suas postagens nas redes sociais. Além disso, é legal olhar um pouco mais para as finanças. Cuidado com o excesso de gastos. Tá todo mundo gastando bastante, hein, Ogão? Isso aí. E para fechar o seu signo, Estéfano, peixes. Alô, piscianos. A desarmonia entre Lua, Mercúrio, Vênus e Netuno está deixando o dia do signo de peixes um pouco mais difícil. Dica. Tem que ser sensato e antes de entrar em algum conflito, avalie tudo com imparcialidade. Então, vamos manter a calminha, né? Isso aí. De boa. Gostei. Gostei também. Boas dicas. Atualizamos os signos. E agora é hora de mais uma paradinha. Você pode participar conosco no WhatsApp 359-9979-5825. Por lá, você pode responder em quieta, você pode pedir um abraço, você pode mandar áudio. E você pode pedir uma música também. Por falar em música, agora tem, daqui a pouco tem um intervalo, o primeiro intervalo do dia. Mas já, já estamos de volta. Se é demais. Vai, 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 vai. Dá vontade de só ficar dançando, né, mano? Essa música é top. Quem acompanha a gente pela TV viu a gente fazendo passinho aqui. Ó, assim que a gente fica no bailão, né? Ah, é, assim que a gente fica no bailão, né? Porque eu sou muito mais bruxa que o Mestre Osmalto. A gente fica assim, a gente tá sobrando, velho. Pois é, estamos de volta, o programa é demais, rolando aqui pela Band FM, pelo canal da TV Plan e também em lives. Onde tem live do nosso programa, Stefano? São duas lives, é uma live no Facebook da Band FM Postos e também tem um live no Facebook da TV Plan. Então quem quiser pode ver as nossas carinhas pelo computer. Isso aí, também estamos no Instagram. Instagram, arroba Band FM Pocos. Isso, tem o meu, arroba Fala o Gão e tem o seu. Arroba Tefugaiga. Segue a gente lá que é sucesso! Stef Neira. Oi. Vamos para os aniversariantes do dia? Opa, vamos. Eu adoro os aniversariantes do dia. Você gosta, né? Sim. Sabe quem faz aniversário hoje? Quem? Ele, Danton Mestre. Claro, parabéns para o Danton. Olha, para quem não sabe, é um ator e dublador brasileiro. Ele dublou o ator Leonardo DiCaprio em quatro filmes, incluindo Titanic e o filme A Praia. Nossa. Ele é irmão do também ator aí, Celton Mello. Sim. Está fazendo 45 aninhos. Parabéns. Parabéns. O Danton Mello. Sabe quem também faz aniversário hoje? Quem mais? Ela. Ela quem? Ivete Sangalo. Ah, é verdade. Aniversário da Bebêta. A Bebêta é da Bahia e está completando 49 anos de idade. É uma cantora, compositora, multi-instrumentista, empresária, apresentadora e atriz. Brincadeira, hein? Ela alcança sucesso ainda como vocalista da banda Eva. Ah, máximo, né? Agora, falando sobre a carreira solo, durante toda a carreira solo, ela já vendeu cerca de 20 milhões de cópias, tornando-se uma das maiores artistas com vendagem de discos no Brasil. O máximo. Parabéns, Ivete. A Ivete é uma das maiores e mais importantes figuras da música brasileira, tendo seu sucesso consolidado na história da cultura nacional. Essa representa o BR. Já foi no trio da Ivete? Já? Algumas vezes, já. Algumas vezes? Algumas vezes. Eu sonhei uma vez, o cara já foi algumas vezes. Eu fui em Porto Seguro. Porto Seguro? Caramba, hein? Chuveu. Foi, nossa, foi maravilhoso. Jeito certo de uma micareta. A micareta é uma das mais topas que eu já fui. A badá, a bebida, chuva e a Ivete. Exatamente. Teve beijo na boca também. Cara, se pá que teve, eu não lembro, juro, assim, foi bem intenso. Quando a pessoa fala assim aqui, não teve. Ah, eu não lembro mesmo. Isso não importa também. Eu não lembro não. O importante é ser feliz, é alelê, um hobby, um hobby, um hobby, um hobby, como assim. Sim, levantou poeira, nossa senhora. Isso aí. E sabe quem também faz aniversário hoje? Quem mais? Ele, José Loreto. Olha só, carinho. É um ator e dublador brasileiro. Olha, hoje temos dois dubladores. Pois é. Em 2003, aos 18 anos de idade, o José Loreto foi morar em Los Angeles, nos Estados Unidos. Sabe o que ele foi fazer? O que ele foi fazer lá? Ele foi trabalhar de segurança. Brincou. Celebridades como Steve Wonder. Olha só. E Gisele Bündchen. Rapaz. Em 2005, ele voltou a morar no Brasil, ao passar aí nos testes para Malhação. Sim. Onde permaneceu por duas temporadas, interpretando o skatista Marcão. Lembra do Marcão da Malhação? Sim. Então é ele, José Loreto, que está completando 37 anos de idade. Parabéns para os nossos famosos. Parabéns a todos. E claro, parabéns também para os nossos ouvintes e telespectadores, aniversariantes desta quinta, dia 27 de maio. Um beijo para todo mundo que faz aniversário hoje. Comemorem bastante. Isso aí. Um abraço bem apertado no coração de todos. Stéfano, vamos para a enquete agora. Vamos. Está rolando a nossa enquete. Sim. Qual é? Se você pudesse desinventar alguma coisa, o que seria? O que? E temos mais respostas. O que chegou aí, Lugão? O Kelpliz, nosso parceiro Kelplizeira, mandou boa tarde. Salve, querido. E aí, Stéfano, um grande abraço para vocês. Eu desinventaria sobre a mãe sempre ter o direito automático da guarda sobre os filhos. Os pais também têm o direito de ter os filhos perto. O amor é o mesmo. Aí, ó. O que você acha? Comentários de Stéfano no gairo. Cara, eu acho que está certo. Tem que ser um tratamento igual, né? A gente sabe que, na justiça, geralmente, a mãe tem a tendência a ficar com os filhos, mas o pai... Tem mais vantagem. E, assim, a gente tem que ter muito cuidado nessa discussão, porque, às vezes, o pai não tem acesso à criança e está lá, né? A mãe reclamando, falando que o pai não vê a criança, não paga a pensão. Eu conheço a história do Kelpliz, né? Eu acho que ele mandou isso para falar um pouco sobre a história dele e é mais ou menos isso que acontece. A mãe evita. Ele se esforça bastante e a mãe um pouco... Chama-se alienação parental, Lugão. Exatamente. É um caso muito sério aí. E eu também concordo que tem que haver aí uma distribuição igual, né? Se o pai também está afim, se o pai também quer, assim como a mãe também pode não querer, né? Então, vamos lá. Eu concordo com o Kelpliz. Boa. Tem mais aqui também o Romário Wilson. Salve, bro. Olha quem está mandando vídeos, zoando o meu Palmeiras lá no meu WhatsApp. Que nem penso que eu vou responder, né, mano? Mas ele falou, fala, meus amigos, boa tarde. Sobre a enquete, eu desinventaria a mentira que falam de mim. Dizem por aí que eu dou golpe. Mas nem lutador eu sou. Cada coisa que esse povo inventa. Por isso que eu estou solteiro até hoje. Palavras de Romário Wilson. Ele falou, Hugo, toca a música Só Finge, do DJ Ives com o Eric Land. Música nova. Daqui a pouco a gente toca aí na nossa programação. Tem mais? Boa. Olha, tem aqui. Essa mensagem aqui eu não posso falar, né? Porque tem pessoas que vão ficar bravas. Mas a Cleila... Cleile. Eu acho que é Cleile, Keila, na verdade. Keila, lá do Monte Verde. Oi, Keila. Dizendo que ela desinventaria aí o nosso presidente. Ixi. Então fala abaixo aí, tá bom? Concordo contigo, desinventaria ele também. Se pudesse, jogava ele no sol. Pra ele queimar inteiro e não voltar nunca mais. Tem mais aqui, olha, o nosso amigo Daniel Gouveia, nosso parceiro Buiú. Ele falou, boa tarde, Hugão e Stéfano. Boa tarde, querido. Eu desinventaria as drogas. Que é um motivo muito grande de destruição aí de vidas e de famílias também. Sem dúvida. Grande abaixo e bora, tricolou. Eita delícia. Tricolou, venceu ontem. Daqui a pouco a gente vai falar de esporte. Como tem São Paulino, né? Aqui na nossa audiência da Band. Apareceram, na verdade. É, né? Estão saindo da casinha agora. Apareceram. E é isso, pessoal. Pode participar. Você sabe já qual que é o nosso WhatsApp aí? De cor ou não? Eita, deu uma bugada aí. Hugão, eu não sei de cor, mas eu vou colar. Pode ser? Pode, vai, cola. Então tá, o nosso WhatsApp é o 359979-5825. Show de bola. Você viu que eu consegui falar o resto sem olhar, né? Eu vi, eu vi. Não colei tanto assim não. Vamos lá. Aos pouquinhos, aos pouquinhos. Todo mundo que participa concorre a prêmio aqui no Edmine. É amanhã, hein? Tem sorteio do kit Band, que é daquele jeito, né? É um kit top. É demais. É um kit topzera. Sim. Cara, temos duas notícias. Vamos lá. Vamos falar do Instagram agora, né? O que o Instagram fez? Temos uma atualização. Sim. Sobre insights, algo que não era tão novo, então nem foi tanto uma atualização. É verdade. Mas olha, o Instagram e o Facebook receberam ontem, quarta-feira, uma atualização que dá controle para que o usuário decida se verá ou não as curtidas nas publicações. Além da ferramenta de controle de visualização dos posts de terceiros, a pessoa poderá esconder a quantidade de likes das próprias postagens. Ou seja, eu vou ler lá a sua foto. Entendi. Isso aqui, eu acho que combina muito quando você acaba de ficar solteiro, você está sofrendo pela ex, por isso. Sim. Aí a pessoa põe uma foto, você não quer ver quem que curtiu a foto da pessoa. Então você tem a função de desativar isso aí. Ah, você vai poder desativar da outra pessoa, não a sua. Ah, eu achei que fosse a minha própria. Não, da sua você pode esconder a quantidade de likes. Ah, entendi. É só mais ou menos isso. Entendi. Inclusive, as empresas explicaram que o recurso visa dar aos usuários mais formas de controlar a própria experiência nas redes sociais. Com a ocultação da quantidade de likes nas publicações, as pessoas poderão dar mais atenção ao conteúdo das fotos e vídeos compartilhados. No Instagram, para configurar a opção, é preciso acessar o menu publicação e ir nas configurações. Inclusive, essa atualização bugou o meu Facebook ontem. Tem uma reclamação. Alô, Zuckerberg. Alô, Marquinhos. Tem uma reclamação aqui para fazer, hein? Bugou o meu Facebook, que eu não conseguia voltar ele para o modo escuro. Estava lá com a tela branca no meu olho. Quase me cegou na hora que eu abri o Facebook em casa à noite. Aí, pá, brancão. Ah, nossa senhora. Então, ó, fica a reclamação. Quando for fazer a atualização, corrija os bugs também. Fechou. E olha, cara, essa notícia, ela linkou muito no que a gente estava falando no começo do programa. Foi. Sobre as redes sociais. Porque, segundo o CEO do Instagram, ele disse que eles testaram o recurso de ocultar o número de curtidas para verificar se ele poderia reduzir a pressão que as pessoas sentem no Instagram. Segundo ele, usuários do Insta disseram que algumas pessoas não gostam de ver aí o número de curtidas, que isso pode ofender, né? Pode incomodar de alguma forma, pode mexer, como dissemos, com a autoestima de uma pessoa. Gatilho, né, o grão? Exatamente, viu? Então, por isso, você pode escolher e se deseja ou não ver o número, ver o número de curtidas. É isso aí. Enfim, algumas atualizações, né? Não resolve o problema. Tudo que é novidade, né, a gente tem que passar pela fase de adaptação. Sim. Mas conforme vai mexendo ali, depois vira até águas passadas. Exatamente. Algo habitual. E só para a gente fechar, falando um pouquinho sobre redes sociais, sobre aplicativos, olha essa história aqui. Você sabe que o TikTok hoje promove para as pessoas muitos desafios. É. Tem os challenges. É, os challenges, as threads. É. O que mais que tem? As trends, né, que você falou. É, trends. A coisa que acontece no TikTok, né, as pessoas fazem dancinhas, né, desafios, sei lá, brincadeirinhas com a família. Tem um susto. Mas olha essa história aqui. Uma adolescente britânica de 13 anos de idade, ela teve o apêndice e parte do intestino retirado, sabe por quê? Falou o TikTok? Porque ela tentou participar de uma modinha, de uma brincadeira que está rolando no TikTok. Qual que é a brincadeira? Acontece que a menina queria... Não parece ser uma brincadeira, né, muito saudável. Acontece que a menina queria fazer um vídeo para fazer parte de uma tendência na rede social que envolve imitar um piercing na língua. Ah, que jeito. E essa imitação, ela acontece aí com o uso de duas esferas magnéticas. A ideia é colocar uma esfera na parte de cima da língua e outra embaixo para formar o acessório, para formar o piercing. Entendi, você bota um imã na língua. Isso, exatamente, né? Isso aí está viralizado, eu estava vendo alguns vídeos lá, muitas pessoas fazendo isso. Tem gente que para disfarçar usa até o filtro de piercing na língua, né? Aham, justo, né? Mas olha, segundo uma moça que tem o nome de Fai Elizabeth, que é a mãe dessa menina, antes de ir ao hospital, a adolescente vomitou e se queixou de fortes dores no estômago. Aí foi para o médico, ok, né? Procedimento normal. Os médicos do hospital, da cidade onde a menina mora, pensaram inicialmente que se tratavam de apendicite, mas descobriram através do raio-x lá, né? Esferas magnéticas. Esferas? Esferas. Que é mais de uma. Mais de uma. Esferas magnéticas. Você vai entender, você vai entender. O desfecho é muito bom, essa notícia. A menina foi então encaminhada para outro hospital para fazer uma cirurgia emergencial. Parece que a menina realmente estava ruim, não estava aguentando de dor, estava passando bastante mal. Quem tem apendicite reclama de muita dor, né, Ogão? Olha, na cirurgia eles tiveram que retirar parte do intestino dela e costurá-lo novamente. Inclusive, uma das esferas estava presa no apêndice da menina. Então, eles tiveram que removê-lo também. Que perigo. No total, os médicos retiraram 15 esferas das entranhas da menina, cara. 15? Mano, a menina virou um rolimã. 15 esferas, velho, sem tirar mesmo. Não. 15 esferas magnéticas no estômago da menina. Que isso, cara, que absurdo, gente. Eu estou indignado, eu estou em choque. É, cara, na hora que eu li essa notícia aqui, eu tive que apurar. Não, é fake news, inventário. Não, mas não, é verdade. Tem vídeo da própria menina, da tentativa dela fazer lá o piercing. E aí ela engole sem querer no vídeo? E vai agulhando. Ela engoliu um, falou assim, bom, não deu certo, eu vou tentar outro. Foi lá, pegou mais duas esferas, colocou na língua e lá. Engoliu e foi engolindo. Foi filmar, falou, não deu certo, engoliu, foi para a garganta de novo. Aí pegou mais esferas e deu certo. Eu estou choque, velho. Foi na lojinha lá, comprou várias esferas. Estou indignado com essa notícia. Mas, cara, isso aí é um alerta, né, para os papais de plantão aí, né, para as mamães de plantão. Sempre. O pessoal tem que ficar esperto. A gente sabe que hoje em dia a criançada de 12, 13 anos já parece adulto. Já. Principalmente com as redes sociais. Ainda mais, exato. Sabe fazer tudo o que tem na internet, sabe, fazer tudo o que acontece em uma rede social, mas tem que controlar. Tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho. É, né, viu lá, no caso da mãe da menina, viu que ela estava tentando gravar vídeos. Ah, dá uma averiguada. O que é isso, filha? O que a gente está fazendo aí? O que é isso? O que é isso? O que você está fazendo aí? Engoliu alguma? Presta atenção. O menino virou quase um xilongue. Ué. Fim de esfera. Então é isso, viu? Tome conta dos seus filhos. É de mais. Bande FM. Bande FM. Muito bem, estamos de volta. Quatro minutinhos para as três da tarde, até as três e meia. Nós estaremos aqui. Eu fiquei sabendo o quê? Dois pontos. O Stefano Gagher tem um recado. Eu tenho um recado, o Gão, e ele vem lá da rua CIS ou então da rua Rio de Janeiro. Você já sabe de quem eu estou falando, né? Da Artipel. Você sabe que comprar na Artipel Papelaria é uma experiência única. E os clientes têm contado as suas experiências através do WhatsApp, que está a todo vapor. O atendimento lá é impecável. A variedade de produtos é imensa. O preço é bom de verdade. E esses são só alguns elogios que os clientes têm feitos para a maior papelaria do sul de Minas. A maior mesmo. Para você comprar na Artipel, é só você comparecer em uma das lojas físicas na rua CIS ou na rua Rio de Janeiro. Ou então entrar no site www.artipel.com.br. E tem também o WhatsApp. É o 359-8468-3833. Chamou. Até as quatro e meia da tarde você recebe o seu produto na sua casinha ou aonde você estiver no mesmo dia. Então a Artipel é top. Eu recomendo. Estou de bola. Recomendamos, Stefano Gaiga. É isso, é isso. É demais que recomenda, né? Isso. Olha, vamos lá. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Marcelo, lá da Zona Sul. Salve, Marcelo. Boa tarde, Hugo e Stefano. Aqui é o Marcelo, da Zona Sul. Eu desinventaria as drogas, que é o mal do mundo. Boa, respondeu a nossa inquérito. Pelo final, ele colocou também, saudações, tricolor. Mais um de São Paulino. Que isso? Estão saindo da toca, hein? Parou o mundo. É, eu acho que o São Paulino vai aparecer agora. Talvez sempre teve. Mas agora decidiram dar as caras. Eles estavam com vergonha, né? É. Muito tempo sem título. Olha, tem mais aqui. Boa, boa. Tupanga e Stefano. Salve. Eu desinventaria as drogas e o coronavírus. Justo. Beleza? Valeu, tamo junto. De band pra nós. É isso aí. E mandou é o nosso parceiro de todos os dias, Daniel Oliveira. E se gosta? Valeu, Daniel. E se gosta da band, sempre está participando. E sempre está concorrendo também a kit da Band FM. O kit top da Band FM. Amanhã tem. Amanhã tem. Amanhã tem sorteio. Pode falar o que vem? Pode falar. Vem um copo. É tudo personalizado da Band, hein, gente? Vem um copo sensacional desse que está aparecendo aqui na nossa telinha. Às vezes ele aparece, às vezes não. Então, vem também um adesivo. Vem um lixocar. Isso. Tudo isso vem dentro de uma eco bag, que você pode levar no supermercado, na praia, na piscina. Aquela sacolinha top pra você carregar pra cima e pra baixo. E também vem um CD surpresa, escolhido com todo o amor e carinho pela nossa produção aqui. Então, quem quiser concorrer a este kit maravilhoso, tem que participar durante a semana aqui com a gente, das nossas enquetes, das nossas perguntas, que já respondeu, está participando automaticamente. Os copos já estão aqui, ô Queruba. Corta pra mim, por favor. Lança. Aqui, ó. Paniquete. Aí, ó. Vixi. Esse verdinho é top mesmo. Tá, esse aqui é top, velho. Eu tô achando que eu vou levar até um pra minha casa. Ah. Vamos ver se o pessoal autoriza levar um. Também quero um. Também quero um. Mas é isso. Participe aí conosco, no WhatsApp, nas redes sociais, pra você concorrer a esse kit Band FM. Só pra gente fechar o nosso bloco, falamos aí agora, né, a minuto atrás aí do São Paulo. Vamos falar de esporte, então. Vamos falar de esporte. Brasil. Se não, ontem foi noite de Libertadores, e o bicho tá pegando, você tá rindo. Eu tô rindo do Kelples aqui, que eu tô bravo, que a gente tá falando que o São Paulinho não tá aparecendo agora. Ah. Aí ele tá mandando aqui no grupo assim, que não tem vergonha não, hein. Ninguém tem vergonha não. Aqui ninguém tem vergonha não, hein. Ninguém tem vergonha não, hein. Ó, vamos lá então. Falar de Taça Libertadores. Tivemos jogos ontem, e teremos jogos hoje, lembrando que é a última rodada da fase de grupo, mas já tá praticamente tudo decidido. Olha, ontem nós tivemos aí das equipes brasileiras, o Inter entrou em campo, empatou contra a equipe do Always Ready, no Beira Rio. Ó, fala pra você que você tem mais uma rodadinha. O Inter, ó, vaza. Vaza mesmo. Vaza. Também acho. Empatou em 0x0. O Santos viajou até Guayaquil, pra enfrentar a equipe do Barcelona de Guayaquil, e perdeu. Não resistiu, né, o Gão? Foi eliminado, não faz mais parte da Taça Libertadores. O Santos caiu num grupo difícil, e o Barcelona realmente destoou ali, e o Boca ganhou também. Então, não teve chances pro nosso Santástico, que ficou pelo caminho. Isso eu tinha dito que o São Paulo jogou ontem, mas na verdade o São Paulo já tinha jogado Já jogou ontem, ontem, é. Contra a equipe do Sporting. Ganhou de 3x0. Venceu 3x0. E hoje temos jogos, 7 horas da noite, tem Palmeiras e Universitário. Hoje tem. O Palmeiras já tá classificado também, inclusive na primeira colocação do grupo. Se vencer, vai pra 15 pontos, não será o melhor geral, porque o melhor é o Atlético Mineiro com 16. Mas, pelo menos, né, se não pegar o Atlético, qualquer outro time que pegar, decide em casa a segunda partida. Isso é ótimo. Em 9 horas da noite, outro time que tá querendo também aí encerrar na primeira colocação é o Flamengo, que enfrenta a equipe do Vélez. Vai ter que correr o Flamengo hoje, né? Olha, já tá tudo definido. No grupo A, classificados. Quem? Palmeiras e Defensa e Justiça. Justiça. Grupo B, Internacional e Olímpia. Olha, o terceiro ficou com 9 pontos, velho. O Olímpia, cara, amigo, deixa o jogo do Olímpia. Quais são os outros times da chave aí? Tatira e Always Ready. É, o Tatira ficou, o Olímpia precisava ganhar de 4 gols de diferença. O jogo ficou 6x2. Os dois times tiveram expulsão. Foi um jogaço, assim, aquele clima de Libertadores gostoso. 6x2, o Olímpia passou, né? Tá aí. Boa. Grupo C, quem passou foi Barcelona e Boca Juniors. O Santos ficou pelo caminho. O Santos ficou pelo caminho aí, 6 pontos, 4 pontos atrás de segunda. Falou, Santos. Grupo D, passou Flusão aí na liderança, Fluminense. E River Plate na segunda colocação. O Junior Barranquilla até teve oportunidade, era só vencer que deixaria o River de fora. Seria ótimo. Sim. Mas não teve capacidade, não teve competência. O Borja não ajudou. Não ajudou. Grupo E passou Racing na primeira colocação e São Paulo na segunda posição. Bom também. O terceiro foi Sporting, que a gente estava com 4 pontos. Então, ficou bem longe. Um grupo aí de apenas duas equipes. O Rentistas também. Grupo F passou Argentinos Juniors e Universidade Católica. Sim. Classificados também essas duas equipes. Grupo G passou Flamengo e Vélez. Hoje eles só vão decidir. Quem ser, quem é líder, né? Quem vencer, fica com a liderança geral do grupo. E também no grupo H passou Atlético Mineiro com 16 e Serro Portenho com 10 pontos. Tem demais, cara. É isso. Eu tenho saudade de ver o Cruzeirão na Libertadores. Caramba, hein? É uma das coisas assim que eu sinto falta, sabe? Toca a música. Se fosse vocês, eu ia devagar e... Não, não tem pressa nenhuma. Aí, pessoal, agora é só. Está longe ainda. Exatamente. Fechou? Fechou. Vamos tocar mais uma música? Da Band FM, é óbvio. E também tem live no Facebook da TV Plan. E fica lá, salvo depois também, quem quiser assistir. Se caso perder algum pedacinho do programa, pode voltar lá, rever tudo. E mais tarde também fica disponível no YouTube da TV Plan. Quem quiser, pode acessar lá também, porque várias coisas ficam salvas lá. Fechou. E a pergunta de hoje que está valendo o Kit Band é a seguinte. Qual? Se você pudesse desinventar alguma coisa do mundo, o que seria? O que seria? Olha, eu cheguei à conclusão que eu desinventaria o São Paulino. São Paulino. É. São chatos. Nossa. São chatos. Estão aparecendo do nada aqui, ó. O que é o Brasil Romário? Estão falando aqui que nós não temos o Mundial. Não tem medo. O que eu posso fazer? A gente dá uma segurada. Dá uma segurada. Olha, deixa eu mandar um beijo especial lá para o pessoal da Lenice. Um beijo mais que especial. A Lenice diz que quer um copo verde nosso. Olha, mandaram um vídeo aqui, todo mundo almoçando. Que delícia. Deixa eu ver quem está aqui, ó. O Jorge, tem a Lenice, tem a Vitória. Todo mundo lá da cantina almoçando, mandaram um vídeo para a gente aqui. Todo o amor do meu coração para vocês. E é isso. Vamos ver. Será que eles falaram alguma coisa no vídeo? Não sei. Deixa eu ver. Estamos ouvindo? Será? Não. Não falam. Um vídeo olhando para a câmera. Um beijo então. São vintos e maravilhosos. Eles querem um copo verde. Tá bom. Vamos mandar um caminhão de copo verde lá para a cantina da Lenice. Fechou. Você que manda. Fechou. Tu que manda. Tem mais aqui, o Gão. Boa tarde. Boa tarde, Stefano. Boa tarde. Beijos para vocês. Drica da Zona Sul, me coloca no sorteio. Beijo, Drica. No sorteio, Drica. Já está bom. Um beijo. Deixa eu mandar um abração aqui também, olha, para o nosso parceiro. Ele falou, fala, o Gão, beleza? Beleza. E você? Manda um feliz aniversário para a minha namorada, a Thaís, que mora lá no São Sebastião 2. Fechou? Fechou. Parabéns. Parabéns, Thaís. Parabéns para a Thaís. Lá da Zona Sul de Pós-Caldas. Namorado, nosso parceiro aqui, o Rafael. Isso aí. Parabéns. Estou dizendo, dá-lhe verdão. É nóis. Achou um palmeirense, hein? É nóis, meu querido. Tamo junto. Está chegando áudio, está chegando mais mensagens. Daqui a pouquinho a gente tem as últimas participações aí do dia. É isso aí. Mas temos que fofocar. Ah, eu adoro. E você sabe que temos fofoca. Porque homem fofoca. Olha, a primeira fofoca do dia é dela, Anitta. Anitta. Larissa, mais conhecida como Anitta. Anitta. E, cara, olha que legal. A cantora Anitta terá uma música na trilha sonora do novo filme Velozes e Filosos 9. Ah, isso aí você está de brincadeira, Vito. É sério? É sério. Que delícia, cara. Estou feliz demais. Olha o patamar que Anitta está chegando. Ah, ela é braba, né? Em um tweet, nessa quarta-feira, ontem, no caso, ela deu uma pista aos fãs com uma mensagem. Hashtag Furiosa, hashtag F9. Os fãs se referem ao filme dessa maneira. A gente segue F1, F2 e assim vai. Acontece que uma suposta playlist com o repertório do filme circula na internet. E nessa lista, nessa playlist, Anitta aparece aí com outros artistas de renome que também integram esse álbum. Você sabe. Tem Bad Bunny. O que mais? Cadê essa lista? Tem aí? Tem a Skepta. Depois ele manda. Tem a Prodige. Offset. Dua Lipa. Entre outros, né? Só a nata. Muita gente não conhece, porque são artistas internacionais. Alguns a gente conhece, sim. Bem. Mas olha, essa não é a primeira participação da Anitta em um filme lá de Hollywood. É mesmo? No ano de 2019, ela integrou aí a trilha sonora do filme As Panteras. Ah, é verdade. O remake aí que aconteceu lá daquele filme de 2000, do clássico lá de 2000, né? O filme foi estrelado por Kristen Stewart, Naomi Scott e Ela Balinska. A música chamada Pantera integrou o álbum oficial do filme que teve curadoria musical de Ariana Grande. Que isso? Ariana Grande. Eu não assisti. Você já assistiu esse filme? Esse remake das Panteras? Não, não. Eu acho que deve ser divertido. É isso, né? Você que é fã do Velozes Furiosos, saiba que o próximo que sair, a Edson Nova, terá uma música da Anitta. Imagina, velho. O pessoal correndo lá. O Brian. E a Anitta. O Brian só o... Top. Vai, malandra. Gostei da ideia. Vamos falar da Sasha agora. O que a Sasha fez? Outra mulher que está dando o que falar. Ela está aí. Essa semana não deu. A Sasha que é filha da Xuxa, sabe que ela casou no final de semana, na segunda-feira nós noticiamos, mostramos fotos aí do casamento, mas a Xuxa ficou muito feliz. A Xuxa que ganhou ontem a caracterização da Tena, 50 mil reais. Mas olha, você sabe que eles foram para a Lua de Mel. E sabe onde eles estão curtindo? Onde? Na Ilhas Maldivas. Que chato. E olha, sabe quanto que é uma diária? Está passando aí na TV Plane, nas lives, as imagens aí. Aquilo não é feio, né? Do hotel que eles pegaram. 20 mil dólares. Que isso? A diária. 20 mil dólares? Deixo hotel. É duas vezes. O equivalente, aproximadamente, aí, 106 mil reais na cotação atual, cara. Olha só. Praticamente dois processos contra o da Tena. Um dia. E olha, mas é um quarto chique. Ah. Tem piscina, o fundo. Tinha que ser uma casa inteira, né? O fundo do quarto já está direto ali para a areia da praia. Que isso. Então, é algo aberto, mas muito privado. Sim. O pessoal não vai passar lá e vai ficar olhando. Você no teu quarto vai assistir na televisão. É, você não precisa, na verdade, sair do quarto para nada, né? Você saiu, já está ali na prainha de boa. E olha. Aí volta, tomou um banho. Ontem, a Sasha, sabe o que ela fez no Instagram dela? Que lua de mel, hein? O que ela fez? Um tour pelo quarto, velho. Ah. Ela fez um tour, vários stories, pelo quarto do hotel. Sim. Mano, o tour pelo meu quarto é assim, gente, aqui é meu quarto, obrigado, até amanhã. É mais ou menos assim. Até amanhã. Gente, é isso. Gente, ó, fechou. É mais ou menos isso, né? E claro que ela mostrou aí, né, toda a beleza desse hotel, do quarto, né? Tudo que ele promove aí. E prove mais uma vez que ser rico deve ser maravilhoso. Não, tem cozinha, tem frigobar, tem adega, tem jacuzzi. É um baita de um quarto. É uma casinha, né? Tem até um closet com um sofazinho. Tem mesa. Tem... Cara, que lugar lindo, maravilhoso. Imagina, passar a lua de mel lá, o Gão. Quem sabe um dia, né, não teremos aí um... No dia do seu casamento, eu vou vender a sua gravata. Será que dá pra pagar? Eu acho que dá pra pagar. Não dá. 106 mil reais, uma diária. A gente... Ah, seu casamento só vai ter os top, o Gão. A gente faz valer. Neymar. Neymar. É, Anitta. Gustavo Lima. Rodolfo. Rodolfo. Quem mais? É... Tiaguinho. Tiaguinho. Mumuzinho. Mumuzinho. Não, Mumuzinho vai pra trabalhar. Não, ele vai pra trabalhar e curtir. Ele vai... Não, ele vai ter que cantar, Fulminante. Não, vai cantar. Ah, tá. Vai ter que curtir também. Então tá bom. Adriano, Imperador. Adriano, Didi. Bachola, Dudu. Bachola, Dudu. Vai ter uma galera boa lá. Boa. Fechou? Ah, não. Vai dar pra vender bem, tua gravata. Vai dar, vai dar. Só pra gente fechar esse momento fofoquinhas. Hum, demais. Aqui já é mais uma polêmica. É polêmica? Olha, uma jovem de 20 anos de idade registrou acusações contra ele, Lucas Penteado. Eita. Mas não foi agora, não. Foi lá no BBB. Esse registro aconteceu em fevereiro, quando ele ainda estava no Big Brother. Ele ainda estava lá. Ele ainda estava lá. Ela conseguiu fazer enquanto ele ainda estava lá. Nas duas semanas ele ainda estava lá. Muito bom. E olha, na ocasião, a menina afirmou que ele a teria mantido em cárcere privado. Boludo. Além disso, a jovem também o acusa de agressão. No último dia 16, em depoimento à Delegacia da Defesa da Mulher em São Paulo, o ex-BBB negou as acusações. O Lucas disse que a ex-namorada teria ido à casa dele sem ser convidada, trazendo malas com ela. Chegou de malicuia. Chegou de malicuia. Por causa da pandemia, o ator disse que ela não poderia ficar por lá. Mesmo assim, ela teria ficado na residência do artista quatro dias, até que seus pais foram buscá-la. Fia, vambora. Quando os pais da suposta vítima foram buscá-la, a moça não queria ir embora. Ela falou que amava o Lucas e que queria casar com ele. O pai dela, então, obrigou ela. Não, você vai embora sim. Você tem que intervir, né? Na situação. Você tem que bater na surra e você vai embora agora. Lá em casa a gente conversa. Aí na pergunta o pessoal falou assim, mas quando você saía, nesses quatro dias, você deixava a casa trancada? Ele falou que não. Não, falou que a casa ficava toda aberta, que nunca teve problema com isso, até porque tinha empregadas, então não tinha como ele deixar a casa trancada. Pois é. E olha, e também no depoimento ele disse que não foi a primeira vez que a ex prestou algum tipo de queixa sobre alguma acusação em relação a ele. O ator disse que quando ela foi demitida do emprego, para tentar conseguir novamente o cargo, ela fez um boletim de ocorrência dizendo que foi raptada. Por isso ela faltou. Ela foi demitida por falta. Gostei da ideia. Meu namorado me raptou, por isso que eu faltei. Gostei da ideia. Gostei da ideia. Mais ou menos isso, né? Claro que... Mentira, gente. Gostei da ideia não. Isso é falsa comunicação de crime da cadeia. No artigo? É perigoso. Aí você pegou. Mas você não faz direito, né? Não, mas eu... Mas não dá para decorar todos os artigos. Cara, é muito artigo. São... Ó, tem código para tudo. São muitos artigos. Muitos artigos. O Código Civil tem uns 5 mil artigos. 5 mil? Mais. Já se decorou quantos? Nenhum. 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 Tá no caminho certo. Por isso que eu fui para o jornalismo, né? É verdade. Você mudou. Eu larguei mão do direito. Talvez hoje teria decorado algum. Provavelmente. Isso aí. Provavelmente. Recore artigos. Chegando no final do nosso programa. Tá mais, né? Vou dar um recado. Não, é porque chegou aqui uma notícia de última hora que não estava nos nossos esquemas. A Prefeitura de Poços acabou de informar que hoje, nesta quinta-feira, as vacinas contra a Covid-19 direcionadas às primeiras doses acabaram. O município informou que aguarda agora o envio da nova remessa pela Regional de Saúde para continuar a imunização da população. Quem estava recebendo esta primeira dose eram as pessoas com comorbidades a partir dos 30 anos, gestantes e puérperas com comorbidades a partir de 18 anos e pacientes oncológicos que realizam tratamento de químio ou radioterapia, realizaram, né? Nos últimos seis meses. Então, assim, estamos sem vacina, hein, gente? Quem tiver nesses grupos, não vá, porque não vai ter vacina para você tomar. Só, por enquanto, a aplicação da segunda dose da AstraZeneca, que segue nesta quinta-feira e também sexta-feira amanhã. Fechou, meu irmão. Valeu. Até mais. Dica aí pela notícia, né? Olha só, vamos falar da Casa Sertaneja, porque na Sertaneja você tem sempre mais vantagem. Você pode comprar pelo site, pela loja ou pelo WhatsApp. O site é o casacertaneja.com.br. A loja fica na Rua Francisco Salles, número 555. E tem um WhatsApp também. O WhatsApp é o 3722-2751. Promoções do dia. Tem liquidificador filco de cor branca, 900 watts, por R$149,90, em três vezes sem juros. Também tem panela de pressão polida clock, de 4,5 litros por R$94,90, em três vezes sem juros. São mais de 3 mil produtos que você pode aproveitar na Sertaneja. Então, corre lá, porque lá ninguém perde negócio. Os caras são top. Tem três notícias rápidas pra gente fechar o programa. Bande Notícias. A gente começa falando da Polícia Civil, porque a Polícia Civil identificou um motorista de 41 anos suspeito de atropelar e matar Luiz Antônio Brás, de 42 anos, na noite do último sábado no bairro Santa Rosália. Na ocasião, após um atropelamento, o motorista fugiu sem prestar o socorro. O suspeito se apresentou na delegacia de Polícia Civil e confessou o crime. Segundo informado em depoimento, ele deixou o local após pedir que uma pessoa acionasse socorro, tendo, depois dos fatos, escondido o veículo e permanecido na casa de um amigo. As investigações continuam com a finalidade de apurar as circunstâncias e o real motivo da fuga do motorista. Pois, até agora, os fatos caracterizaram, em tese, o crime de homicídio culposo, com aumento de pena por ter deixado de prestar socorro à vítima. Ele já foi ouvido e o veículo encaminhado pra ser vericiado pela Polícia Civil. É isso aí, né? Que bom que ele teve consciência e foi lá se entregar, porque é um absurdo. Eu, assim, não entendi muito bem a história, né? Por que ele fugiu? Por que ele não ficou lá? É isso aí que a polícia vai descobrir agora, né? Olha, um adolescente de 16 anos foi apreendido suspeito de tráfico de drogas no bairro São Jorge, na Zona Oeste de Pós-de-Cabos. Isso aconteceu na noite de ontem. De acordo com a Polícia Militar, durante uma operação na Avenida São Jorge, o menor foi abordado e com ele foi encontrado três pedras de craque, ambas embaladas e prontas pra venda e também doze reais em dinheiro. O menor contou à PM que um homem alto, moreno, com tatuagens nos dedos das mãos, lindo, maravilhoso. Entregou pra ele quatro pedras pra que fossem vendidas no valor de dez reais cada uma e quem troca receberia trinta reais como pagamento. O adolescente foi apreendido e encaminhado juntamente com o material à delegacia da Polícia Civil. Nada de novidade! É, mas essa história eu gostei, né? Porque a conta não bateu muito bem. Ficou ali. Ele recebeu quatro, aí ele tinha três e tinha doze reais. Então, se ele ia vender cada uma por dez reais e ia receber trinta, era pra ele ter quarenta. Por que que ele tinha doze? Então, ele já tava superfaturando aí, né? Já tinha dois reais a mais que não tava no previsto. E ele ia ganhar trinta reais de quarenta? Tava errada essas contas aí. Matemática básica, a contabilidade tá errada. Como diria Dilma Rousseff, é dez por cento de trinta por cento, mas trinta por cento é cinco por cento de quatorze por cento. É isso aí. É mais ou menos isso. Só pra gente fechar, a Polícia Militar de Minas Gerais, em parceria com a PM de Mojiguassu, prendeu na noite de ontem um jovem de vinte anos de idade suspeito de praticar diversos assaltos utilizando um facão aqui em Poços de Causas. Segundo a Polícia Militar, o rapaz é suspeito de assaltar depósito de gás, padaria, supermercado, drogaria e outros comércios da cidade. Ele foi preso após roubar um motorista de aplicativo. De acordo com a PM, a vítima foi obrigada a dirigir até um posto de combustíveis em Mojiguassu, quando a Polícia Paulista foi informada pela PM de Poços e interviu prendendo o suspeito e liberando a vítima. Em um grupo de motoristas de aplicativos, foi postado que a vítima estava desaparecida, sendo realizado o rastreamento por meio do aplicativo da localização do veículo. As informações foram repassadas à polícia, que informou os militares do estado de São Paulo que conseguiu localizá-lo no posto de combustível. A vítima relatou aos policiais que um segundo assaltante também estaria no carro, mas havia saído para realizar saques com o cartão aí da vítima. Policiais paulistas fizeram contato com a PM de Poços e descobriram que o suspeito tinha dado nome falso, além de já ter sido identificado como responsável por uma série de assaltos na cidade. Inclusive, a faca prendida na ocasião da prisão era a mesma usada nos crimes locais. Ainda segundo a PM, o suspeito acumula algumas passagens policiais e foi colocado em liberdade no último dia 6 de maio. Olha, nem 20 dias que ele saiu da cadeia. Após passar cerca de nove meses preso aí por ter roubado uma pessoa na área central. Exatamente essa data aí que começaram os roubos mesmo. Pois é, é isso, né? Fechou. Notícias que a gente acostumado a ver. As notícias da cidade, né? Que a gente está acostumado. Infelizmente, ainda mais nessa situação, todo mundo com dificuldade de dinheiro, a gente só vê cada vez mais esse tipo de crime crescer, né? É isso aí. Vamos ouvir só esse áudio aqui? Ardê, bovão. É isso aí, oi? Eu desinventaria a maldade no mundo, hein? Acabava com a maldade no mundo aí. Fechou. É isso aí. É isso aí. Boa tarde a todos aí, Alexandre Pinto. Valeu, Alexandre. Deixa eu... Vambora, Estéfano. Vambora. Só vou mandar um abraço aqui. Vambora. Tiago, né? Apareceu mais o São Paulino aqui. Ah, pra variar, né? São do Tricolor. Os caras estão bravos com a gente no grupo, hein? Apareceu. Os caras estão bravos com a gente no grupo. Tô nem aí. Se ficar puto é pior. Tô nem aí. Três e meia em ponto. Tchau, Estéfano. Valeu, a gente volta amanhã. Falou, Gão. Amanhã tem música? Tem música. Tem. É o Alan Marques? Amanhã a gente recebe o Alan Marques. Top. Diretamente de Alfenas. Sensacional. Fechou, obrigado. É nóis. Segue a gente lá no Instagram, arroba FalaUgão e arroba Tefogaiga. Sim, arroba Band FM Pocos também. Fechou, valeu, tchau. Tchau. É demais. Band FM. Vai, 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 vai. E aí E aí E aí E aí E aí E aí